Obrigado pela visita, Maladona. Quero agradecer pela mãozinha. Não tem de que. Agora só quero o prometido. Prometido? Maladona, tua suíte será de número 10. Como assim é 10? Não tô entendendo, presidente. Depois de tantos casos perdidos, agora o tricolor vai reabilitar Maladona. Porra! Mais uma palhaçada, cachete! Pulando o muro de novo, Luxburg? Tem que pular, tá certo? Chatei barraco aqui. Reabilitar o Maladona? Agora só falta o marketing de vocês colocar uma placa lá fora. O Jodroga, camisa roxa? Então venha pro São Paulo. Não venha tumultuar o ambiente. O São Paulo não trata de cabeça inchada. Sai daqui, chorão. Chorão é o porra! Foi culpa do juiz, tá certo? Da bandeirinha, da arbitragem e também do Gugodói. Agora, Maladona, que é isso, porra! Por que você ensinou essa jogada, tá certo? No teore, para o próximo jogo, ensinei a astriano... Batismo de l'água! Gugodói! Expulsa ele daqui! Vai embora! Essa expulsão foi planejada pelo coronel Ajumarinho, tá certo? Bora daqui! E quero apresentar a vocês o novo reforço do São Paulo Futebol Clube pro Brasileirão! 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 Anima Tunes! Um site... E anima, galera! Você assistiu o Anima, tá certo? Agora clica na logomarca verde aqui, ó... Pra você se inscrever no canal do Anima Tunes, pô! Aí você recebe novidades, tá certo? Ah!